Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês como é que eu fiz para encontrar o meu produto campeão e qual foi a estratégia que eu utilizei para fazer mais de R$ 100 mil em apenas 30 dias promovendo esse produto. Aqui eu estou na minha conta da Clickbank, que é uma plataforma de afiliados, onde você pode escolher diversos produtos para se afiliar e ganhar comissões em dólares. Aqui como a gente pode ver do lado, eu filtrei apenas o dia 1º ao dia 31, aqui de 2021, que foi quando eu encontrei esse produto. Foi o período que eu anunciei somente um produto. A minha jornada na Clickbank foi realmente aqui nessa época, foi em outubro de 2021. Aí como vocês podem ver, no começo do mês eu não fiz nenhuma venda e essas vendas iniciais foram de produtos digitais que eu comecei a promover na época. Porém, a partir do dia 22 de outubro, eu encontrei um produto que foi o meu produto campeão. E logo no primeiro dia eu fiz R$ 417, no segundo dia mais de R$ 800. E aqui, como vocês podem ver, a venda foi escalando cada vez mais. Aqui em novembro eu continuei somente com esse produto e aqui a gente pode ver que eu ainda vendia muito ele. Teve dias aqui que eu fiz R$ 900 e aqui nesses dois últimos dias aqui que eu anunciei o produto, eu fiz mais de R$ 1.000 no dia. E agora se eu pegar somente esse período aqui, que foi o período que eu anunciei esse produto, aqui do dia 18 até o dia 28 mais ou menos de novembro, eu fiz mais de R$ 18.000, R$ 18.700. Se a gente somar aqui R$ 18.700 vezes R$ 5,60, na época o dólar era R$ 5,65. Foi mais de R$ 104.000 que eu faturei apenas com um produto. E quanto que eu gastei para anunciar esse produto? Quanto que eu gastei para promover o produto? Aqui se a gente pegar do dia 1º até o dia 31, então aqui eu peguei um período maior, porque não foi todo esse tempo que eu anunciei esse produto em específico. Aqui mostra para mim que eu gastei R$ 14.000, mas não foi só isso. Foi R$ 17.000 mais ou menos que eu gastei, porque eu utilizei uma outra conta também para anunciar. Porque como a gente pode ver aqui, que teve alguns dias que eu não tive venda nenhuma e nesses dias foi quando eu tive problemas com as minhas contas de anúncio, então eu não consegui anunciar. E por que eu parei de anunciar esse produto? Primeiro porque eu tive vários problemas aqui com as minhas contas do Google Ads, como a gente pode ver aqui, nesses dias que eu não vendi nada, não é porque o produto ou a estratégia parou de vender, é porque eu fiquei sem conta no Google Ads e eu só sabia essa estratégia para fazer vendas aqui na gringa. Aqui nesses picos aqui de venda foi quando eu consegui reativar a minha conta ou criar uma outra conta. Como a gente pode ver, eu fiquei vários dias aqui sem conta, por isso que eu não tive venda nenhuma. Senão daria para fazer muito mais do que R$ 100.000 somente com esse produto aqui, porque o produto tinha um potencial enorme. Aqui então uma dica que eu passo para vocês é validou uma estratégia, aprenda outra estratégia para vocês não ficarem dependentes só de uma. E também não fique dependente somente de um produto, porque mesmo que você encontre um produto campeão, assim como eu encontrei aqui, você tem que ter uma escala de produto, você precisa validar outros para não depender somente de um. E antes de falar como foi que eu fiz para encontrar esse produto aqui, eu sei que muitas pessoas podem estar iniciando agora no mercado de afiliados. Então se você não entendeu realmente qual foi a estratégia que eu utilizei, foi anunciar através do Google Ads, criar anúncios online. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um mini curso gratuito para você ter os seus primeiros passos aqui com a plataforma e já aprender isso direto na gringa. Eu também vou deixar um curso completo que eu recomendo na descrição. E agora como é que eu fiz para encontrar esse produto? Aqui eu estou no site chamado cbsnooper.com. Esse site aqui é basicamente o espelho da ClickBank, vocês conseguem visualizar os novos produtos, os produtos que estão em ascensão, os produtos que estão em queda. Então aqui vocês conseguem analisar os dados, o gráfico do produto. Por exemplo, aqui se eu pegar os novos produtos, como a gente pode ver, esses produtos novos aqui não tem gravidade nenhuma. Isso significa que nenhum afiliado está vendendo esse produto no último período. E o meu produto campeão, ele tinha apenas 3 de gravidade. Eu não tinha um parâmetro de qual é o produto que vende ou não. Então eu basicamente só olhei aqui que tinha uma página de vendas boa e que já tinha afiliados vendendo o produto. Aí quando eu fui lá no buscador do Google, olhei e não tinha ninguém anunciando, porém tinha duas pessoas fazendo vídeo review. E eu já falei aqui no meu canal para vocês que a gravidade não significa que o produto está vendendo muito ou não. É lógico que se tiver uma gravidade muito alta, você já sabe que tem muitas pessoas vendendo o produto e que ele vende bem. Porém, se tiver uma gravidade baixa, não significa que o produto não vende. Significa que tem poucas pessoas vendendo. E essa outra dica que eu vou passar para vocês, vale muito o seu like e a sua inscrição, que é observar esses produtos que estão com uma gravidade baixa. Se você vê aqui com um produto que já tem gente vendendo, a página de vendas é similar à página de vendas dos produtos que estão no topo, pode ser que esse produto seja de um produtor muito grande. Outra coisa que eu gosto de ver aqui é vir aqui em reports e aqui tem esse pick products. Então através dessa função aqui você vê o máximo que esse produto já chegou. Por exemplo, aqui esse Caria Juice está com 628 de gravidade. Então esse aqui é o máximo que ele chegou no último período. Então o vídeo de hoje era isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. Tamo junto e até o próximo vídeo.